As eleições gerais na Venezuela acontecem no último domingo de julho. Faltam três meses. O presidente Nicolás Maduro, que vai tentar o quarto mandato consecutivo, ganhou, digamos, um aliado indireto. A mais alta instância da justiça venezuelana mudou a configuração da disputa presidencial mais uma vez esta semana. A corte determinou que José Dionísio Brito assumisse o comando do Partido Primeiro Justícia, uma das legendas que não se opõem ao chavismo. Brito havia sido expulso da organização por divergências com os líderes históricos, entre as acusações, mau uso da verba do partido e uma certa aproximação com o presidente Nicolás Maduro. A divergência foi levada aos tribunais e a desavença resolvida pela Câmara Constitucional do Supremo da Venezuela. A decisão, favorável ao reclamante. José Dionísio Brito não só vai encabeçar o primeiro Justícia, como será o candidato da legenda à corrida presidencial. A determinação da justiça atrapalha a coalizão formada pelos quatro maiores partidos, que anunciaram também, nesta semana, uma força-tarefa em torno de um mesmo nome contra a campanha de reeleição de Maduro. Essa união de partidos ganhou o nome de Plataforma Unitária, que vai sustentar a candidatura de Edmundo Gonçalves Urritia. O diplomata de 74 anos foi a alternativa depois que a inscrição de Corina Iores não foi aceita. Mais do que isso, ele surge como resposta à cassação de Maria Corina Machado, quem despontava nas pesquisas como a maior ameaça à terceira reeleição consecutiva do presidente. Outro que também ficou pelo meio do caminho foi Manuel Rossales. Antigo rival político do falecido Hugo Chaves, o empresário desistiu da candidatura para não ofuscar o escolhido da coalizão. Maria Corina Machado vai estar fora das disputas eleitorais por 15 anos. Quem determinou o afastamento foi a justiça, que a condenou por corrupção e improbidade. Ela contesta o veredito e fala em perseguição política, afastada das urnas, mas cada vez mais perto do público. Em uma entrevista exclusiva, Corina Machado critica o governo por não respeitar o Acordo de Barbados, tratado assinado pelo presidente Nicolás Maduro em outubro de 2023. O documento prevê a realização de eleições justas na Venezuela e garantias à oposição. Em entrevista concedida à imprensa estrangeira, Maria Corina Machado comentou como o presidente desrespeita o pacto firmado com os rivais políticos, a começar pelas medidas que caçaram o direito dela de concorrer a qualquer cargo eletivo na Venezuela. Este é um momento muito complexo em que o regime violou todos os elementos do Acordo de Barbados e onde até desenvolveu uma onda repressiva brutal. Ainda falta algum tempo para que este processo seja canalizado e que o regime compreenda efetivamente que é melhor todas as partes, incluindo o próprio Nicolás Maduro, aceitar os termos do Acordo de Barbados. O que propomos é avançar e manter esta negociação daqui em diante, para que haja uma candidatura que conte com o apoio de todas as forças unitárias. O voto não é obrigatório na Venezuela, embora Maduro tenha a vantagem de estar sendo apoiado por outros 12 partidos. O presidente enfrenta uma forte rejeição pública. Parte da população não acredita na lisura do processo eleitoral, ou seja, o risco de abstenção é muito grande. Maria Corina Machado, por sua vez, acredita que a campanha de Maduro torce por poucas pessoas votando no dia da eleição para reforçar o clima de racha político. A abstenção é eles quem querem. A abstenção quer impor o regime com medo, com candidaturas que não são legítimas ou que não tenham o apoio da sociedade venezuelana. São eles que querem provocar a divisão. Nós representamos a unidade, a união do país. Na Venezuela, tornamos possível o impossível. E no ano passado, em janeiro, me disseram que era impossível realizar primárias, que era impossível o país se mobilizar, que era impossível incentivarmos um grande movimento social numa Venezuela que parecia apática, triste, desconfiada da política. E veja o que aconteceu. Os partidos não alinhados com o chavismo ainda acusam o governo de perseguição. Existem atualmente 269 presos políticos na Venezuela, segundo a ONG Foro Penal. Entre eles, sete integrantes da equipe de Maria Corina. Outros seis estão refugiados na Embaixada Argentina, em Caracas, para evitar um possível mandado de detenção. Mesmo durante a pressão para calar quem contesta o regime, que perdura desde o ano 2000, a candidata cassada promete lutar até o fim. Eu vou repetir uma informação que apareceu na reportagem para que a gente entenda como essas mudanças de última hora atrapalham o processo eleitoral que já está confuso por si só na Venezuela. A votação acontece em três meses e a gente ainda não tem muita certeza a configuração da cédula eleitoral. Por enquanto, ela está assim. Pode parecer brincadeira para os olhos mais atentos, mas isso aqui é verdade. Eu retirei do site do CNE, que é o Conselho Nacional Eleitoral. É mais ou menos como se fosse a justiça eleitoral lá na Venezuela. Reparem que o rosto, a presença na cédula do presidente Nicolás Maduro, que vai tentar sua quarta reeleição consecutiva, aparece 13 vezes. Nada disso é ilegal. Isso é uma amostra de quanto ele tem apoio de toda uma coalizão de esquerda ou centro-esquerda. É claro que para um país que tem um alto nível de analfabetismo, achar o seu candidato predileto, que se multiplica na cédula, dá uma certa vantagem. Parece um detalhe pequeno, mas que na hora, aqueles muitos indecisos podem pender a uma escolha ótica e, no final, pode fazer uma pequena diferença que possa vir a garantir a vitória de Nicolás Maduro. Agora, essa repetição de rosto na cédula não é uma exclusividade do presidente que tenta a sua reeleição. Por enquanto, a gente tinha, então, Manoel Rosales, que acabou se retirando. A cédula pronta ainda traz o rosto dele em três legendas diferentes por causa do apoio de duas agremiações. Assim como acontece com outros candidatos. Isso, que o rosto se multiplica na cédula, de novo, não é ilegal e não é a primeira vez que acontece na Venezuela. Outro detalhe que faz toda a diferença para que a gente entenda o que vai ser a campanha de Nicolás Maduro daqui para frente é olhar para o mapa da Venezuela, que está sendo redesenhado de acordo com o discurso do presidente Nicolás Maduro. Porque ele trouxe à tona, de novo, uma antiga discussão secular com a vizinha guiana, dizendo que uma enorme parte do território vizinho, o Esequibo, realmente pertence à Venezuela e não à Guiana. Repito, é uma discussão secular que voltou à tona por conta de um discurso do presidente nos últimos meses.